Música 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 É sempre importante para a gente, para vocês, a gente está preparado, para essa solução, que está, fico feliz que vocês estarem aqui, para a gente, para o processo, e que a gente pode fazer toda a diferença. Acho que outras coisas, mas que a gente, talvez, nem fazer, eu tenho certeza que vai fazer diferença com as crianças, mas eu não sei se é uma coisa que, eu me lembro de já ter feito várias vezes, não sei se é uma coisa que a gente tem que fazer, pelo menos a cada dois anos, é uma coisa que a gente, as pessoas, o primeiro livro, e se não, a gente acaba, está ficando em esquecimento. Obrigado, tá? Vamos falar que está relacionado pela força aí, tá? Para fazer isso com a gente, gente, obrigado também para vocês. e acho que a gente está preparado só, porque, na vida, a gente nunca sabe quando a gente pode ter que lidar com situações como é. E, às vezes, é uma situação tão simples, nem adiante, que, de repente, pode levar até um possível logo, de uma coisa que a gente pode aí caminhar, tá bom? Obrigado pela colaboração hoje com vocês, tá? Obrigado pela disponibilidade que eu vim a sair do Brasil, tá bom? Muito bem, gente, vamos continuar, hein? Bom dia, pessoal. Eu sou o Edson Lopes, eu estou na administração aqui da Bateconejo de Pertioga, então, eu sempre fui de Pertioga, moro aqui, e tenho um tempo aqui também, agora, né? E a minha esposa também é da área de administração também. E a gente veio para a sua parte desse projeto, porque ele é recente, mas não é tão recente, é recente aqui, aqui. Então, tem proérgico, vocês devem conhecer muito, então, também somos policiais prioritários, mas é voltado para a área de bombeiros. Então, tem casos de que passaram por esse projeto e conseguiram salvar o amiguinho, ou o irmãozinho, e, por vezes, a criança assimila, por vezes, não é o objetivo que tem sempre, é diferente da verdade, hoje em dia, da neurologia, né? A criança é um livro que está sendo preenchido, então, ele fixa mais o conhecimento, ele vai ficar rejuntindo. Então, essa parceria, escola, couveiro, família, acaba disseminando esse conhecimento e é um conhecimento muito útil, né? para todos, em casa ou naquela escola, como a gente vai passar aqui. O Marinha é a nossa ferramenta, que tem nada para isso. Com algumas outras instituições, temos atuais, eu participo de algumas palestras, mas não era mudado ao pombeiro, na escola. Alguns dos projetos da água, que falei que é um alunceirol, então, vinha algumas escolas. Hoje, eu estou na parte da administração, que eu estava no combate direto, estava participando. Então, não sei se eu vou me fazer presente em todas as palestras, né? Não é um treinamento básico. Eu imagino que muitos aqui devem ter alguma carga de treinamento. Se pode alguém aqui que apoia a área da saúde, eu tenho muito tempo. Trabalhar por quê? Eu falei que falou um ponto de sêmio, na aeronáutica. Ele falou que o sistema não cheio de grandes cinturidades. Eu acho que a aeronáutica. Eu acho que a aeronáutica, é de 5 a 2 mil. Então, você tem essa brigadista e também tem o conhecimento mais avançado na área de pessoas. Tem mais uma dele. Trabalhei em deixar o aeronáutico, o cálcio, e o trabalho de saúde, o cálcio de intoxicação, e a educação. Tem mais um, né? Sim, na faculdade, tem um curso. A gente tem a matéria. Será que tem a matéria? Mas eu digo assim, eu sempre pergunto, quando eu vou fazer um treinamento, se tem algum médico, enfermeiro, a gente vai nivelar. Para nivelar a linguagem, então, a gente não vai usar a linguagem contra o médico. A gente vai utilizar uma linguagem para que todos compreendam também. A gente está acostumada a falar para a área também. O que é a mensagem contra o médico? O médico. Vou dar a palavra. A palavra dele, eu também, eu volto um músico dano, tá? Eu quero que eu tenha imitouro, Eu sou filha de bombeiro, também, na polícia, o médico. O pai já apareceu, mas é um... Obrigado. Bom, gente, o que eu vou fazer é o que eu vou fazer, eu tenho as questões com o preto, é mais para depois. Ele está passando por pretinhos, com o pretinho ele tem alguns desenhos em relação à escola segura, e o outro tem a parte do PCR, depois eu vou fazer para vocês, para a gente fazer um PCR para a gente simular, realmente, uma parada respiratória. E, efetivamente, vocês fazerem para saber como é fazer uma parada com uma reanimação com um boneco. O boneco é perfeitamente igual ao humano. Então, vocês terem noção, realmente, da dificuldade e profundidade da forma certa que eu vou fazer, tá bom? É um programa preventivo educativo, planejado e contínuo. Desenvolvido pelo Procurso de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dentro do ambiente de escola. E aí tem a sua instituição, né? A base legal nossa. São alunos de 4, 5 anos, de 8º e 9º. Como eu tinha falado, são todas as escolas, municipais, federais e estaduais e particulares, tá? Então, a gente vai tentar, de uma certa forma, dar aula para todos os alunos que a cidade tem. Nós somos, né? Nós somos, né? Somos o nosso grupo, como os educadores. Nós somos escolhidos. Mas a maioria pediu para a cidade. Mas as perguntas são escolhidas, né? E a minha, eu realmente, eu quis estar e ser o meu educador. Já era uma coisa que em São Paulo eu fazia junto com os outros, em comunidades, né? A gente dava um tipo de aula, a gente tinha alguns, alguns projetos particulares nossos. Só que agora, o Bombeiro unificou e fez uma coisa só. Então, a gente, todos nós, nos estados, falamos a mesma língua. Em qualquer lugar do estado que você for, vai ser a mesma matéria e vai ser a mesma função, tá bom? São quatro horas-aulas, né? E a gente pode dividir entre dois encontros ou quatro. Isso depende da escola, depende do diretor, depende de como está a grade da escola. Isso tem uma formatura. Então, essa formatura, no final, a gente... Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Essa é uma carteirinha do fundamento aluno. Todos os alunos vão receber uma dessa, tá bom? Aqui a gente tem toda a matéria que a gente vai passar para eles. E no final, a gente tem um certificadozinho. Isso a gente pode dar para eles, tanto daqui da tarde. E como a gente pode ver o primeiro, depois, direitinho, bonitinho e dar para eles. A ideia nossa é realmente mostrar para eles que isso é uma coisa importante, né? E valorizar. Inclusive, o primeiro, eu vou pedir um ditado para eles, para eles dizer o que eles aprenderam. E o melhor ditado, acredite, ele leva ele para casa, o pai ajuda no ditado. O pai também sou amigo. Então, eles são disseminadores de conhecimento. Eles vão levar para casa isso. Então, de uma forma diferente, o pai vai entender. E pode ter certeza que tem aluno que chega em casa e chama atenção do pai, tá? O pai não estiver ligado, vai reclamar. Não entra mais na cozinha, porque a cozinha é perigosa. É a área verde vermelha da casa. E ele vai reclamar para o pai e a mãe, se tiver uma pomada cheia de eletromédio na mesma pomada. Porque pode dar tudo seguro. A criança, realmente, ela cobra. E ela aprende. E aí, a gente vai premiar o primeiro colocado. Espero que eu consiga comprar as medalhas para dar para ele, né? E aí, o primeiro colocado vai receber uma medalha. A gente vai fazer uma solenidade, né? De formatura. Não sabemos como, né, gente? Nós defendemos aí. Estamos pensando se vamos fazer aqui um auditório com todas as crianças. Ou se vamos fazer por escola, né? É interessante que os pais participem, né? Que todos participem para poder saber realmente o que o aluno está aprendendo. E ver que, realmente, a gente está querendo ajudar e passar alguma coisa positiva para as crianças. E mostrando o nosso serviço, eu acho. Pode mostrar. A resposta aqui, a cartilha, né? A cartilha aqui, do meio da medalha 2. Aqui são os pônderes, né? O primeiro eu voltei. A gente tem o pôndere bombeiro na escola. Eu tenho aqui também. Só que você tem mais, como eu estou passando a colexão direto com o pôndere bombeiro. Bom, passa a parte dessa corrente de cidadania e proteção da vida. Abote o programa bombeiro na escola. Na sua cidade de unidade de ensino, vamos educar e capacitar nossos alunos como uma cultura de intervenção e intervenção de acidente. No meu caso, o novo projeto, ele é pedido pelo diretor. Tá? Como é um projeto novo, nós estamos se apresentando nas prefeituras. Mas, na realidade, quem pede o educador na escola é o diretor. Então, o diretor entra em contato com o pôndere mais próximo, né? Com o pôndere mais próximo e solicita. E aí nós vamos, marcamos uma data e eu passo para as crianças. É só a escola pública? Tanto pública, estatual e particular. Tá? Então, como a gente está começando o projeto, não tem como as pessoas conhecerem projetos, né? Mas eu acredito que depois que eu der a primeira aula na primeira escola, vão ficar indo aí. Vai dar aquele boom, né? A gente está dando preferência, primeiro, para as principais, pelo contato que nós temos com as prefeituras, né? Mas, nada impede ser estatual ou ser particular. Só uma pergunta, Marinho. Posso falar? Com relação à pergunta, a demanda vai ser cada vez maior, né? O PROERG é conhecido, já tem muitos formados para administrar a saúde do PROERG. O governo do educador, a gente está cada vez com mais o governo do educador. Então, o efetivo, diferente dos formos de uma prefeitura, você tem que compreender o ato em todo lugar, né? Não é bem dessa forma. Então, a prioridade é um serviço operacional. Ou seja, atendimento direto ao público, né? Para quem não conhece, quem não conhece, você pode visitar. Nós estamos trabalhando para uma delegacia, sabe? Então, vai ver que não é tão igual. Então, tem que treinar, tem uma série de coisas. Isso é um que eu considero um privilégio. Com 40 anos, eu estava na linha de frente, na quantidade, e eu também palestrava. Aí, no meio de comparação de alguma coisa, tem que parar saindo, né? Parava ali e saía. Não, se acontecer alguma coisa, ele vai continuar aqui. Então, está tendo uma difícil questão de chamá-lo. O governo vai encontrar que pode é tudo, a empresa está aí. Mas não tinha isso. Então, está aí uma prioridade às escolas públicas. Eu vou contar uma história, né? Eu tenho um filho que já é formado. E aí, eu disse que, certa vez, os amigos dele começaram a cantar uma música do Proed, e ele era da escola particular, que é uma coisa tão boa, né? Deve ter que ser direcionada a todos, né? Isso, mas ela não é de mais escolas particulares. É exatamente a escola de São Paulo. Eu tenho uma situação agora, quando formado, no meu ano, quando tem que dar número de educadores. Ou seja, eu sou da primeira da aula do mundo educador. Eu sou responsável por três cidades. Como é que a gente consegue dar a todas as aulas? Consegue. A gente fala na quantidade que a gente consegue. Por isso que, infelizmente, umas escolas têm na aula e outras não. Né? Mas não é uma coisa que realmente a gente é quase necessário de propósito, né? Não sei. Não, é. Porque realmente não tem como a gente dar a aula todas. Por mim, se eu conseguir ser a da aula, é muito tanto. É, e às vezes, até a rede pessoal lá não tem essa ideia de querer dar para entender. Exatamente. Exatamente. E como a gente falou, o art também é uma coisa que o diretor tem pedido. O art também tem que convocar a gente para poder ensinar ou convocar. Infelizmente, a gente nem sabe que, às vezes, a escola não quer. Para a gente, quem já está construindo a escola, fala, não, eu não tenho como, porque eu tenho um grave para você. Eu não tenho espaço para te contar. Então, eu não vou te contar. Sim. E quem chega primeiro, tá ligado? É. 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 isso. Podemos pegar o dia e treinar o plano de evolução da escola? Podemos. Podemos fazer isso, né? Mas é bom ensinar as crianças que se apavorar, né? E se ficar batendo cabeça correndo, é pior. A gente tem que ensinar a calma, né? Pelo senhores, elas vão se sentir a calma e saber o que tem que fazer. Então, é importante que os senhores mandem uma calma e demonstrem a elas o que elas realmente têm que fazer. Ó, calma, todo mundo calma. Vamos guardar aqui dentro da sala de aula, sala de aula fechada e vamos saber o que a gente tem que fazer. E aí, um responsável vai falar, ó, pode pedir para a sua sala sair. E sair de sala em sala, né? Com uma velocidade interessante, né? Lógico, que é um 100, mas organizadamente, não pode usar. Bom, em relação a fumantes, né, gente? Eu acho que não preciso falar muito aqui, porque é público, a gente já sabe que a gente não pode fumar nas partes internas da escola. Vamos passar. Parte elétrica. Eu já peguei incêndio em escola, onde começou no ventilador. Por quê? Viação velha, aqueles caras, o famoso gatinho, né? Pra poder ter um peixão mais dentro da classe. E acontece pra gente. Peguei mesmo, e ele pegou fogo de uma calcólica, e aí era assim o pé, aí passou do pé e acabou com a classe. Nós, graças a Deus, a gente chegou a tempo de apagar o fogo, senão tinha pegado uma espalogueira. E as crianças estavam todas recuadas no... na quadra. E a quadra não tinha saído nem sempre. Então, se tivesse acontecendo uma coisa, tinha morrido todas as crianças. A gente até tinha pensado, se de repente a condição, uma, se tivesse acontecido pior, a gente ia ter que derrubar a parede pra tirar as crianças. Tem que derrubar a parede. Só pra dar na mente. Quem aqui tirando os brigadistas, sabe utilizar o extintor. Mas, mas é com eu, porque isso é uma realidade. É bem simples, é muito fácil. Não, na teoria, não é bem simples. Na teoria, não é bem simples. Mas, na teoria, não é bem simples. Mas, na prática, não é. Mas, a maioria das pessoas sabe que o extintor, ele serve pra quê? Pra apagar o fogo. Tem cinco incêndio, meu irmão. Então, não é pra assinar o incêndio. O ventilador é muito comum, né? O extintor, você tem que começar até com o ventilador, de tédio e tudo mais. E saber também, o grupo são professores de educação física e artes, né? Então, até falando com o seu plano de abandono, é interessante o que eu acho elaborar, conforme a demanda e a atividade da criança, ilustrar e educação física, treinar o plano de abandono. A gente pode fazer uma vez, mas a gente tem que ter esse tipo, esse tipo, esse tipo, que é de sua importância, né? Porque, por vezes, a gente fala, ah, não, mas o fogo, mas se você ficar no local, o que a gente acha, a fomagem, a gente quer ter o fogo, né? E saber como utilizar o extintor. Então, a gente pode até fazer uma aula, também, também, dar um arinho, porque a gente reúne e faz uma aula rápida. Então, quando eu vou acordar na classe, esse tipo de situação, acredite que o professor vai estar junto. Então, aí, o aborto, é, nasce de incêndio, né? Na própria opção das crianças. Então, é, aí a gente se aprofunda na parte de extintor, né? Passos de incêndio, isso tudo pode ser para as crianças. A gente fala para as crianças, para a galera, né? O professor vai estar junto. O professor vai estar junto ali, a gente passa para todos, sim, então, a gente tem problema. Aqui, o que a gente, é, eu vou tentar colocar mais, é ter mais um acidente em si mesmo, na criança, né? E a gente, quer dizer, alcançar, o que tem que se fazer na hora que uma criança se acidental, o que a gente vai fazer? Uma alcança caiu, ela teve uma hemorragia, o que a gente vai fazer? O que a escola é interessante ter dentro de uma caixinha de perecópolis, para poder socorrer inicialmente? É isso que é interessante eu passar para vocês, é um conhecimento, para que vocês consigam saber, pelo menos, começar a ocorrência, a nossa ocorrência, né? Porque é a final da semana, né? Na hora que a gente vai começar a ocorrência, então, o primeiro atendimento, o que vocês têm que fazer? Bom, a ideia de incêndio e a fumaça. Bom, a preocupação maior é porque a fumaça, ela é tóxica. Então, a gente tem que se preocupar com o quê? Exatamente com essa dispersão das crianças, e realmente, em um quadrado pequeno, saturado de fumaça, é difícil você saber quando você vai correr. Por isso que a ideia do plano de abandono é para a criança saber, e fixar, e saber para onde ela tem que ir sem olhar, porque na fumaça, no ambiente vazado, a gente não consegue viver com o ambiente daí. Tá? Então, é... E se sair da forma inadequada, de pé, com a fumaça, vai se intoxicar e, fatalmente, vai desmaiar e até morrer. Tá bom? Então, a ideia é, realmente, que as crianças saiam relaxadas, né? Instruído por vocês. Se já tiver saturado o ambiente, acredito que, numa situação como essa, que acontece em uma sala de aula, mas, às vezes, pode acontecer em um campo biotérico, pode acontecer em um lugar onde ninguém está. E aí, quando perceber, já saturou o ambiente inteiro. E fechar as portas que não estão sendo ocupadas, que não estão com incêndio, é a melhor forma de se conter o incêndio. Então, se o incêndio está no local, e esse local está confinado, eu vou manter ele ali, para que as outras classes também não peguem fogo. Porque a fumaça, ela pega fogo, tá? Então, se a fumaça, ela for aquecida, for saindo, for passando para as outras classes, vai saturar as outras classes, e esse calor vai, por consequência, também pegar fogo nas outras classes. Então, a gente fecha as portas, dá um local só para a saída, né? Ó, a criança não tem como ir para outro lugar. Então, vamos fechar as salas, por organizadamente, não sabe quando, como é do ano? E na plataforma, ou vai para fora. Nos Estados Unidos, existem até uma propaganda, faz na TV, e não sabe até como levar isso para casa também. Vamos sair de casa, deixe as portas fechadas. Então, se acha que vai haver a gente lá, então, o que alimenta o povo, o que ela ouve, é lá, é lá. Exatamente, então, se a porta, se está fechada, é comprovada, porque diversos testes, nós temos na nota aérea, que é o período do governo, que mudou um monte de testes na individualidade, na câmera térmica, na montura, para ver como é o comportamento do povo. Quando dá um peixe fechado, por vezes, os danos são mínimos. E quando as contas estão abertas, o povo vai propagar, claro, né? Então, é saber o que fazer. Eu sei que isso é um pedaço de falar mais, porque tem muita coisa a dizer. Um exemplo, o Mojão está pegando um fogo lá, então, vamos jogar água. A cada litro de água que é de medo, ele vira 1.700 litros de vapor. Por vezes, esse fogo, alguém que vai lá, dá água, esse fogo, não iria, dá para uma exploração, tirar a vitro, mas, ou seja, o fogo. O vapor, a 100 graus, é um pedido, é a temperatura do fogo, pode virar até maior, né? A pessoa não morre com o fogo, morre com o vapor. Então, se você jogar água no local, a vapor, ela está propagando o incêndio. E tiver pessoas dentro, pode matar a pessoa. Então, é saber como agir, né? Mas, a primeira coisa que tem que se fazer no incêndio é desligar a energia. É a primeira coisa, porque você desligou a energia, virou glaciar, aí você pode jogar água. Entendeu? Virou glaciar, aí você não tem mais energia, não tem mais corrente, né? É a água ou não tem mais corrente? Não, não tem mais corrente. É a água, está pegando fogo no óleo. É a água. Para jogar água, para propagar, então... Na panela, pode ser. Bom, como eu falei, eu vou fazer uma palestra assistente do médico. Mas é uma coisa interessante eu passar para vocês, porque acho que todo mundo aqui em casa, talvez tenha criança, né? Então, acho que é interessante passar também a parte de segurança do ar. E a distância das coisas no fogão, isso não é fato, tá? É algo por mim, eu acho que por todo mundo, né? Tem a pessoa mais velha em casa que tem aquela maniazinha de colocar o paninho de prato em cima do fogão, né? Isso pega pouco. E geralmente, se você não tiver essa noção de, olha, sabe o que fazer, eu já vi a pessoa que pegou essa corrente do pano de prato. E aí jogou dentro de um recipiente, o recipiente estava cheio de papel, e aí pegou o fogo para ela. Entendeu? Então, tem que saber realmente como lidar com a situação. A melhor forma de se lidar é evitar. Tá bom? Então, evite colocar qualquer coisa que seja um alimento para fogo, do lado do fogo. Tá bom? Já deu para o lado. O vazamento de gás, isso também na escola pode acontecer, né? Às vezes a gente achar que a gente desligou o fogo, ou o fogo se apagar sozinho, e o gás continuar, né? Saindo, vazando, de uma forma inadequada. Nessa saturação, ao contrário da fumaça que fica em cima, o gás, ele é mais pesado, ele vai ficar por baixo. Então, ele vai entrar em coelhos, ele vai entrar em lugares, ele vai se concentrar em lugares que, de repente, depois, que se você fazer uma simples agulha, de ligar a luz, vai fazer uma explosão ambiental. Tá bom? Então, se acontecer, e na escola, não sei se as escolas aqui são, tem o gás, é... Tem o gás... Encarnado? Encarnado, obrigado. Encarnado ou você não já tem o mal? Não, tem o gás. Tem o gás, não, mas tem... Sentiu o cheiro de gás, né, do GLP, né? É... Na verdade, ele não tem cheiro, né? Eles colocam um gás a mais ali, para aumentar esse. É uma distância chamada metafitana. Eles colocam para dar o gás, porque ele não tem, então, como o gás, ele não é tóxico, ele é asfixiante. Ou seja, não tivesse gás aqui, mas aqui, não tem essas distâncias. Então, ele estaria aí tomando o maior... O maior é que eu vou entender, né? Bom, então, é interessante que se você sentir o cheiro, realmente, é avisar, né, o diretor, acionar o corpo de bombeiros, porque a gente tem um aparelho que a gente dosa, tá? O ar, sabe se o ar está saturado ou não, e retirar as crianças, botar as crianças com o nosso corpo. Sem ligar, sem ligar a luz, né, sem acender o fósforo, nem ficar nervoso acender o cigarro, porque eu estou comendo. E aí, eu vou fazer o fósforo, né? E aí, eu vou fazer o fósforo, né? Tá? É... Evitar isso mesmo, porque, exatamente, essa simples agulha, parece que é brincadeira, mas isso pode acontecer ou não, não. E o ventilador, né, vai passar igual ao ventilador. É capacitado para isso. Se não, é interessante e vai mais forte um no bombeiro, tá bom? Vou deixar passar. Tá aqui. Bom, são dois problemas que a gente costuma pegar muito por conta com isso. Primeiro, a panela de pressão. Às vezes a gente tem aquela panela de pressão que a gente herdou da nossa forma. A pressão antiga, mal pega a pressão. Nós mesmo temos ciência, que já passamos para vocês, que ela tem fragilidade da panela de pressão. Porque ela é um metal que ela está sofrendo pressão, depois respira. Sofre pressão, respira. Essa dilatação desse material vai fazendo um material que perde a resistência. E uma hora pode acontecer um acidente. O acidente é a panela estourada. Ao final a gente vai fazer a panela de pressão. E nunca coloque a panela de guerra embaixo da água. E isso é uma forma que você faz de um material sofrer uma mudança de temperatura brusca. Se ele estiver com esse problema de validade, ele pode correr e desfodir. Para isso que tem aquela pavulazinha. Você levanta a pavulazinha e deixa o ar sair. Toda a pressão de dentro da panela sair para depois que você puder abrir ela. Tá bom? Eu já tive uma prima que se tornou um acidente assim. A gente pensa que é distante, mas acontece. Fazendo feijão, ele colocou a panela debaixo da água. E a tampa estourou. Literalmente a tampa estourou. Ela queimou todinha o rosto e queimou a água. Até que ele leva o preto de feijão. Então isso acontece, tá? Parece que é uma coisa distante, mas acontece. E a outra aí é o óleo. Aquele quando o óleo aquece demais, porque o óleo, não sei se vocês sabem, o óleo é inflamado, o óleo de cozinha. E ele, sei lá, não sei a temperatura, ele vai pegar fundo, leva o seu pé. Coloca debaixo da panela. Não faça isso. Isso causa uma explosão. Quando a água bate no óleo, ele vai escondir. Ele vai escondir e vai contar para você. E a queimadura de óleo é uma das piolas. Tá bom? Pode fazer. Aparir, melhor. E outra, para apagar esse fogo no óleo, é simplesmente pegar uma tampa e cobrir. Porque se não tiver o oxigênio, o fogo cessa. Bom, não acendo a comida de churrasqueiras, a gente já parece que é mentira, né? A gente já pegou gente que acende o bebê e dá para aquecer. Não é uma coisa que acontece com a gente, porque a gente é muito quente aqui na Machado, né? Mas em São Paulo, eu já peguei a ocorrência assim. Com uma casa, o cara avisou a puguinha para poder aquecer a casa. A gente vai vendo o que aconteceu, né? A puguinha junto com a cachaça, não deu o barco ali e pegou o fogo. A nossa realidade aqui, que é bem múmido, né? Eu retornei agora, porque eu estava só falar com o quê? E lá é muito seco. E lá é muito seco. Então, é incêndio, eu ganhei uma experiência de ouvir. O circuito é aqui. Está lá, a gente não perdida na massa, a gente não perdida na massa. Não, porque estava com massa, não fazia fogo. E aí a gente separava de uma situação de desquilíbrio também. A pessoa, como eu vejo, que é uma coisa mais precária, já veio para aquecer. É, pra esquentar o motor, o mercado, o mundo que revivou, vai lá, vai. E sempre que a gente vê um café lá do lado, a gente ficou segurando o colchão. E o material tem uma rejeição totalmente contínua. Quando eu chamo o bombeiro, quem apaga o incêndio, é o bombeiro, eu também. Quem apaga o incêndio, são as pessoas que eu controlo. O bombeiro chega, o diálogo do corpo. Quando eu chamo, o bombeiro chega, o meu corpo está do lado do portão, porque o bombeiro se propaga muito rápido. Então, como você vê que o bombeiro está no local, está na ocorrência, a maioria das vezes, é o diálogo do espírito mesmo. Então, imagina. O bombeiro, infelizmente, a gente, aqui no nosso posto, aqui, se não me engano, agora são sete. São sete bombeiros, porque a gente vai no nosso posto com mais, agora. Então, são três bombeiros da história de bem. São três bombeiros no caminhão e três bombeiros na verdade. E um que fica na temperatura, atendendo o telefone e receber as ocorrentes. Isso para o ventreão inteiro. A gente sabe que o ventreão vai lá, então também a pessoa vai lá. A gente vai lá na aldeia, tem uma prática, não sei se ela continua, eles sabem que o ventreão tem que pescar, não é? Na aldeia. Sim. Tanto é que as crianças chegam na escola e cheiam de fumaça, não é? Não sei se você vê a mão, mas a gente está falando. Isso é uma coisa cultural deles, não é uma coisa que a gente vai conseguir tirar. Porque imagina como que chega com gás lá na aldeia. E as costas, não sei quando você vai lá para dentro da coisa. O rapaz sai com um cotijão de gás nas costas e até lá vão colocar. Eles fazem o que realmente é uma coisa cultural. Mas a aldeia, longe do que as pessoas acham, que a gente já trabalhou lá, né? Quando eles vão, a aldeia você, os índios estão com o celular na mão. Você faz o que nas suas casas, tem máquina de lavador, opa, não é uma coisa, mas... A aldeia, os cirícolas e tudo mais. Mas tem aquela avaliação do entendimento que eles têm, né? Eles já estão inseridos na sociedade, mas mesmo assim, eles têm a cultura muito alta. Então, quando você fala de regiões, eles podem fazer as suas práticas, ou beber chá, ou beber chá, ou não, 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 não. É o meu interior, no meu lar, eu lembro que eu ia para a casa do meu tio, e a mesma coisa de infância que eu tenho, porque ele tinha um fogão a lenha em casa, né? E aí, é mais uma coisa, eu tenho uma coisa de confio. Era uma comida maravilhosa, mas ele nunca comia, nunca comia, nunca comia, nunca comia, eu comia lá. Aí, ia dentro da casa dele, dentro da casa dele, um fogão a lenha, né? E por isso que eu falo, que são coisas culturais, né? Infelizmente, o meu tio jamais ia tirar o fogão a lenha dele, porque não colocaram a lenha. Sabendo que ele tinha que pagar, porque o gás, não, 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 nem a lenha, ele tem que pagar a casa dele, ele mesmo faz, deixando guardadinho para os alunos. Mas ele tem lá o pop dele naquele trimestre, né? E os consentimentos que eles apoderam, ele... Até que os nossos remédios vem das ervas, os índios e tudo mais, né? Só aproveitando, já, falando assim, cacique mal, mas isso é, que está lá, mas tem uma ocorrência, eu chego atrás, no Banco Federal, e eles se separaram com um homem, uma pessoa que está na janela deição, no meio da mata, de uma pessoa que está no atento, ou um dos perigos, hoje, o curso de edição, a gente mata, e tal, a gente caiu um GPS, e o que é isso? Só que eles se separaram e já estavam com a janela da rua, e o Sérgio não entrou a noite, e ele falou, ele não tocou, né? Ele, todos os que, ele pegou pra gente, então, correto, por quê? 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 Então, eu comecei aqui, porque nós vamos entrar agora. Eu levei os equipamentos, mas, como é que eu vou acompanhar o mundo, no meio do marco, né? Então, foi muito rápido, então, é, talvez a gente ache que sabe mais, se você quiser, a gente ser dança, as crianças, o povo, mas a prática deles, milenar, né? Então, a gente já está no local, e, além da que eu sou, dar um mil deles, imagino que muito, né? Teve um, não é? De fogo na aldeia, eu entrando aqui, lá, teve fogo na aldeia, lá, Mas, vai bem. É, 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 é isso mesmo, não pagaram a aldeia, e, por quê? Não, não é? São 16 cachegas, né? São 16 cachegas, né? É água. É, é, é. Ó, é, 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 é. Isso aqui acontece bastante, tá? O pessoal pega o forno, liga o forno e deixa aberto para aquecer o ambiente. Isso acontece. É, a lareira do pobre, vamos ver. Muitas vezes acontece, tá certo, tá tendo errado, né? Aí acontece de apagar o fogo de madrugada no vinho, e se saturar o ambiente de gás, a pessoa nem sentiu cheiro. Aí o que acontece no outro dia, na hora que ele manda isso? O que é a escola? A ideia, gente, de não deixar os lugares, não sei como que é as escolas aqui, né? Geralmente, sei lá, para o quarto urbano, as crianças costumam levar brinquedo ao longo do tempo para a escola, aquele dia certo, né? E aí, nesse dia, acontece um incêndio. E está tudo jogado no chão. Isso acontece, tá? E as crianças propessam e acabam machucando. Aí, do incêndio, acontece outra ocorrência de fratura, e aí a gente vai ter duas ocorrências. Então, é sempre interessante a gente ter um local para fazer apenas isso, né? essa expressão de material ou de brinquedos, para que o resto da sala, ou pelo menos um local da sala, esteja livre com o corredor de emergência. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora a gente vai entrar aqui, né? A aula das crianças, né? Acho que as crianças de vocês já imaginem. De sete ou seis? De sete ou seis? De sete. De sete anos, né? Então, a gente tem um casamento de vocês. Bom, escolas que têm escada, eu acredito que as crianças, elas não têm acesso à escada sozinha, né? Para ir subir e descer. Mas sempre orientem as crianças a usar os polimões, tá? Utilizar os polimões e é difícil, porque a gente sabe como criança é, e sempre tem aquela abençoada, né? Sempre toda escola tem aquela cabeça abençoada, que fica de peris, que sai correndo, que dá um tapa na cabeça e sai correndo, né? Eu não era uma cabeça santa, era complicado na escola também. Inclusive, encontrei uma professora minha esses dias atrás e ela lembrou de mim exatamente porque eu era um santo, né? Era uma pessoa que me lembrava de outra escola, né? Mas sempre orientar as crianças a não subir e descer as escadas correndo. A gente vai abordar isso na escola também com elas, né? Mas essa chamada de atenção evita acidente. Principalmente se tiver uma ocorrência de incêndio e as crianças tiverem que sair da escola. Se as crianças tiverem que sair da escola e elas saírem correndo e correndo da escada, vai acontecer um acidente. Tá bom? Compreendimento. A gente pode passar... A gente pode passar... A gente pode passar! Prazer! A gente pode passar? E isso aqui, né, acho que toda escola tem um computador além, né, as crianças quando estão no quarto tem que ter algum lugar, sempre tem o rio, né. Agora, o que fazer se uma criança tiver uma hemorragia, né, tiver um corte profundo? O que fazer se a criança tiver uma fratura, ou bater a cabeça, como é que você cê tem um corte maior? Eu acho interessante, toda escola, não sei se a escola ou as escolas divertidas tem, mas eu tenho orientado a fazer uma russinha de primeiros socorros, com kit básico, com atadura, com gase, né. Uma atadura e uma gase, a gente já consegue fazer uma compressão na cabeça, a gente consegue fazer uma compressão no braço, que é o suficiente para poder conter aquele sangramento, e chegar até o hospital, ou até o socorro de chegar, tá bom? Então, a orientação é uma matadura, é gase, se conseguir comprar as ovelhas, se quiser depois eu escrevo para vocês, tá? É uma russinha pequena para ter isso, mas eu acho interessante toda escola ter, exatamente para que se fosse um acidente, né. Fora as escolas particulares, a escola particulares realmente já tem muito vermelha de portão, né. Realmente já tem. A gente tem uma pergunta. É, não é obrigatório em todos os lugares de grande trânsito, de grande trânsito de pessoa, ter alguma equipe da CIPA, outras de brigadista, ou qualquer outro gênero? Não se combina na hora que eu leio? Depende da quantidade, do tamanho do local e o que pula para o trabalho, né. Aí eu tenho uma coisa que pode me dar, mas a gente só que a pessoa trabalha com isso, trabalha com a escola virando, né. Tem um treinamento por volta das empresas, mas depois da... Tem um treinamento de trabalho também. Aí vem a semana que sim, tem um treinamento. É, porque é... É muito diferente da equipe da CIPA Tiola, porque eu era do interior de São Paulo, eu era de Paulo. Trabalhei em três escolas particulares pequenas. É, razoavelmente pequenas. Tipo, próximos das que eu trabalho aqui. E nós éramos, fazia parte de CIPA, de brigadista, tinha extintores nos corredores. Na nossa escola não tem nada disso. Entendeu? Ela tem uma escola com três extintores. Não tem brigadista, não tem CIPA. Não tem CIPA. Tem. Tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Pode ser que a gente fale com a casa de CIPA, onde, às vezes, existe uma fiscalização, que foi fiscalizado no início, vamos lá. Para retornar, você vai fazer uma solicidade. A gente vai dar uma orientação para melhor realocar os equipamentos. Tem o braço, né? Tem o braço, né? Tem o braço também. A gente pode fazer tudo mais. Mas, por exemplo, nós estamos colocando a tecnologia, porque alguém tirou algo de empresa. Não tem o conhecimento que tirou. Então, eu entro com o meu quadro. Para todos os tipos. Eu tomo também. Não olharam nos entrantes. Eu olhei aqui na escola. Aí, tem o leque, tem o leque, tem o leque, tem a mangueira. Não tem o leque. 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 Não tem o leque que tem o leque que tem! Além disso, é formato para os professores e empregadistas. É uma coisa que a gente está longe de fazer, porque no Estado não tem como dar aula para todos os professores. Queríamos nós conseguirmos ser capazes, mas a gente não consegue dar aula para todos os professores. Mas é uma coisa que está na lei já. Então, se está na lei, já pode ser comprado. Infelizmente, essa é a realidade. O Estado cobra, porém não tem capacidade de ministrar para todos. Então, acho que vai muito do diretor, ou da secretaria mesmo em si, tentar de alguma forma conseguir capacitar, como está sempre tentando se conseguir fazer aqui. O mínimo. Realmente não dá para a gente pegar aqui e formar todos brigadistas. E se requer tempo, se requer muito tempo, talvez a escola não tenha como se organizar para os professores. Mas o que a gente está tentando fazer é dar um mínimo de conhecimento dos professores, para que até o pomeiro, o SAMU, chegar a conseguir fazer realmente o papel deles. Não. Já foi pensado em fazer esse curso dos inspetores de alunos que conhecem tudo o que acontece na escola? Não. É. O inspetor tem cinco, seis em cada escola só. É. 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 O pé forte vai atrás. O pé fraco vai na frente. Vai pegar por trás da criança. Ou debaixo das axilas. Existe a dimensão desse osso que se chama esterno Quando une as costelas aqui, a gente tem um processo de chicóide Que é a união das duas costelas no esterno A gente vai contar quatro dedos aqui Na criança, não conta quatro dedos, já vai direto aqui Porque não conta quatro dedos, já vai quase um dedo dela Então vai direto aqui Você vai fazer esse movimento em J Aqui, em J Forçando para dentro mesmo Lógico, como é uma criança, a gente não vai pegar e não vai arregaçar de força Senão ele vai acabar se comendo as susterinhas dela Mas tem que ser uma força suficiente para que você sinta ela fazendo assim Por quê? A gente tem o diafragma e o diafragma vai ser contraído e vai empurrar o pulmão Fazendo uma força reversa E nisso que talvez esteja na garganta dela, fazendo com que saia Que ela vai expelir exatamente um pedaço de carne Ou alguma coisa que estiver na garganta dela Você vai fazer isso até sair Uma, duas, três, dez vezes Mas vai fazer até sair É a melhor forma de se fazer Se de repente a criança desmaiar Você com essa perna forte, com essa perna quadra aqui Se ela desmaiar, ela vai desmaiar e vai desmaiar Você não tem o risco de ela cair e bater a cabeça Não, bateu a cabeça ou se machucar O mais importante é manter a calma Porque numa situação dessa, a criança vai vir desesperada Vai vir no pipi Não é uma criança só São várias crianças que dão ajuda ao mesmo tempo Então é afastar, pegar a criança, tirar ela de lado e fazer o procedimento O outro procedimento é no chão Mas geralmente quando a criança se engasga, ela não vai deitar Não vai, ela vai sair correndo, vai tentar discutir a gruda de alguma forma Aí a outra forma é A mesma forma, você vai achar o processo de bode Vai unir as mãos E vai fazer compressões como se fosse de RCP mesmo Porque esse movimento, ele também faz a compressão do abdômen Faz com que o alimento retorne Tá bom? Eu vou pedir pra vocês ficarem em duplas Pra vocês fazerem um ou outro Tá bom? Ó, perna frata Mão forte E a mão fraca E aí Você vai vir na tua parte Procura o processo de bode E você vai pegar E vai postar pra dentro e pra cima Não pode estar com que o alimento retorne Não pode estar com que o alimento retorne Não pode estar com que o alimento retorne É isso que eu vou pedir O que é isso? 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 O que é isso?